Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Matou a Maria Se você não arranjar um jeito pra gente sair daqui nem essa oportunidade você vai ter mas não nada vamos yl Não! Eu sou uma pessoa bonita, eu acho. Eu tenho um curso na Itália, e... é isso, como você pode descrever a sua vida? Eu sou uma feliz bebe. A feliz bebe? Eu sou uma feliz bebe em uma cidade grande. Você está feliz? Eu sou uma feliz bebe. 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 Eu sou uma feliz bebe.